Salve meu time, como vocês estão? E aí? Salve meu amigo, tudo tranquilo, véi. Eu quero dar um recado pra vocês. Fala tu, fala tu. Tem um integrante novo aqui pro time dos heróis, aqui entrou na UB. Que? 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 Que salve? Caraca, que aí, poquinho. Ô, rapaziada. E aí, mano, vocês tão bem? Mano, tamo bem, tamo ótimo. Tamo suave, tamo suave, tamo suave. Ah, então tá bom. Ô, rapaziada, comentaram no vídeo que o nosso time não tá sabendo jogar. Eu não sei se vocês sabem disso, mas se a gente apertar M, a gente vê o level. Já conversou assim? Caraca, eu tô nível 30, mano. Eu tô nível 29, mano. Eu tô nível 15. E sabe aquele negócio de skill points? Ah. A gente UPA, tá ligado? Ó, se você apertar ali em Next, você consegue UPA, tipo, em Stamina, em Pocah. Nossa, eu ganhei o 23, mano. Entendeu? Valeu, rapaziadinha. Muito obrigado a todo mundo que confia em mim. Ô, muito obrigado, mano. Ô, GG, né? Já deixei 5 de vida e 3 de força já, mano. Deixei tudo, deixei tudo. Nice. Boa. Bom, eu não tô conseguindo UPA mais filho, eu também não. Não, mas eu deixei minha Stamina no 19 já, mano. Ah, eu também não vou fazer isso. Bom, vocês estão com quantas barras de vida? Eu tô com uma hotbar e 4 corações. Tô com uma hotbar e 4 corações. É, então. É, eu também. Pô, eu tive... Então, time, eu tive uma estratégia. Ah, GG. Nossa, GG é isso aí. Acho que isso aí nem vale, Puck. O quê? Não vale? É, espada, Luke. Ah, não vale. Luke bom. E, Luke Pouch. Rapaziada, rapaziada. Eu bloquei, eu bloquei. Eu bloquei a Lucky Block. Como assim? Eu coloquei o ouro na Lucky Block, bagulhinho. Um pack de Lucky Block. Nossa. Será que vale? Será que sou vale, mano? Vale, vale, vale. Vale, vale. Gente, gente, olha o pack. Olha o pack que eu diria, tipo, 60% mais sorte. É o quê? Nossa. Nossa. É, ela que eu morri. Intergesting, intergesting. Mano. Opa, XPzinho. Nossa, agora ferrou, agora ferrou. Nossa, eu morri, mano. Eu morri, mano. Agora deu ruim. Caraca, mano. Vou falar time passa corde. Mano, pedi a corde pro meu time, velho. Pedi a corde pro meu time. E o Tencer já tá de noite, tá ligado? Eu não sei se o PVP tá on, mano. Ô, diamante. GG. Nossa, mano. O Tencer aqui eu minejava, tá ligado? Ele laga um pouco o meu PC, velho. Calma. O bom que eu vou abrindo aqui a Lucky Block. Meu Deus. Tá, consegui fugir. Consegui escapar. Nossa. Cara, eu vou ter que encontrar com o meu time. Ah, esse aqui vai ser diamante de novo. Não, é ótimo diamante. Eu não tô reclamando, pô. Caramba, mano. Caraca, velho. Esse bagulho da Lucky Block pode até ser bom, velho. Tá, Lucky Potion. Mano, se for Lucky Potion, dá sorte, galera. Pode acabar sendo útil, né? Tá. Esse aqui é a Unlucky. Tem a Lucky e a Unlucky Potion, tá ligado? O bom é a Lucky, mano. O bom é a Lucky. Cara, se pá... Eu quero ver os poderes que eu tenho. Eu tenho esse, esse, esse. Ah, galerinha. Eu já tenho meus poderes, mano. Se pá, eu posso até usar o negócio, só que eu vou perder vida, mano. Se eu usar esse daqui uma vez, eu acho que eu perco vida? Vamos ver. 10%? Não. E 20%? Também não. Caraca, eu não perco vida, então, com 10% e nem 20%. Cara, eu preciso achar o meu time, tá ligado? Porque sozinho, mano, vai ser muito... Ah, meu time tá por aqui. Porque sozinho vai ser muito complicado, tá ligado? Bom, vai ser bom encontrar o meu time, velho. Vamos ver. 30% eu tô mudando? Não, eu não tô mudando, cara. Cara, GG, então. Eu vou ficar com 30%, tá ligado? Claro, qualquer coisa eu arrisco mais, mano. Mas 30% aqui tá bem safe, velho. Qual o efeito dá? Mano, eu não tô conseguindo ver meus efeitos, velho. Ah, é porque tá com esse bagulho aqui, tá? Tá com esse bagulho aqui, eu não tô conseguindo ver meus efeitos. Bom, meu time tava por aqui, cara. Eu acho que encontrando que o meu time vai ser bem legal. E agora a gente tem o Puck, mano. O Puck vai ser... Nossa, essas são minhas espadas do farm, velho. O Puck agora, galera, vai ajudar o nosso time. Então esse daqui vai ser bem GG, velho. Bem GG mesmo. Cara, vai de base. Vai de base também. Caraca, o ano fora vai muito OP, galera. E aí, meu time? Voltei. E aí, mano? E aí? Como vocês estão? Eu tô conseguindo muito... Mano, eu spawnei o ETHER. Eu spawnei o ETHER. É sério? ETHER? Caraca, velho. Eu não sei. Eu vou que achei esse é o ETHER. Meu Deus, cara. Nossa, ele tá aqui. Meu Deus, que bagunça. Nossa, ele tá aqui, mano. Ô, Crazy. Que bagunça, mano. Ô, Crazy, eu tô quase morrendo, mano. Eu também, mano. Ô, clã. Cadê vocês? Não se distancia muito, não. Calma. Eu tô aqui, Puk. Eu tô aqui, Puk. Cadê? Cadê? Aqui, aqui. Tô aqui, tô aqui. Tô vendo, tô vendo. Os meninos, meu Deus. Nossa, peguei um ETHER. Ah, velho. Esses bichos aqui tá me matando, velho. Mano, eu sou muito azarado. Quer ver que vai medir na mente? Nossa, maçã do Cap. Boa, boa. Ô, GG, GG, GG. Tem que guardar... Tem que guardar em ETHER. Morrei. Tem um Baby Crazy. Meu Deus, eu vou morrer. Não vai, não vai. Ô, GG, agora eu vou ter bugado aqui. Mano, tem um ETHER aqui, velho. Ô, mano, eu não criei. Por que você foi fazer o ETHER aqui, velho? Não, não fiz o ETHER. Ele só spawnou, mano. Ele só destruiu tudo. Caraca, velho. O Pablo morreu, mano. Tá, já já é de volta aqui, mano. Eu tenho certeza que já é de volta. Ah, mano, olha esses bichos aqui, velho. Calma. Mas eu tô, tipo, meio coração. Nossa, eu tô tomando muito dano, velho. Mano, tem que comer toda hora. Meu Deus, galera. Cara, que loucura. Mano, o que que tá acontecendo aqui, mano? Nossa, eu esponhei o Bob. Mano, eu tô morrendo... Eu tô morrendo pras traças, mano. Caraca, galera. Eu morri pra traça. Meu Deus, eu morri pra traça, velho. Nossa, mano. Caraca. Mano, as Luck Blocks do Java é muito tenebrosa, galera. As Luck Blocks do Java é muito maníaca, mano. Muito, tipo... É muito tenebrosa, velho. Meu Deus do céu, mano. Caraca, rapaziada. Tá, meu time tá por aqui. Pera... Ai, o Pook morreu. Nossa, tem muito mob. Mano, meu Deus. Tem muito mob. Tem muito mob. Cara, meu time todo já se separou. Bom, é isso. Meu time todo já se separou, cara. Mano, eu acho que eu vou abrir aqui. Nesse lugar aqui. Socorro, mano. Nossa, velho. Beleza. Tomar cuidado, velho. Tá, vamos ver o que vem. Pão. Tá, pão não vai ser tão útil, meu Deus. Tá. Isso. Nossa, caraca, mano. Aqui é a Luck Blocks sobreviver dinamite, né, mano? GG. Ah, velho. Olha isso, mano. Isso daqui tá com sorte e meia sorte, né, velho? Isso daqui é meia sorte, né, mano? Porque, pô... Vamos ver. Mano. Meu Deus, mano. Deixa eu ver. 36. Cara. A Luck tá simplesmente bugando. A Luck tá simplesmente bugando. Cara, precisa sair daqui também. Eu tenho que ter Enderpeel pra sair daqui. E a Luck tá simplesmente bugando. Cara, não tem Enderpeel. Ah, mano. Vou abrir a TV Enderpeel, tá ligado? Vou abrir a TV Enderpeel, mano. Uma hora vai vir Enderpeel, velho. Vamos. Já sei. Já sei como eu vou acabar daqui. Pronto. GG, galera. Agora eu não morro. E uma hora vem Enderpeel, tá ligado? Uma hora vem Enderpeel, mano. Enderpeel vai vir. Uma hora. Uma hora Enderpeel vem. Nossa. Villager. Vamos. Caraca, mano. Caraca, não vem nada de bom, velho. Beleza. Peguei a água. Mano, é muito azar, velho. Mano, é muito azar, mano. É muito azar. Será que eu vou perder meus itens? Cara, acho que eu vou desistir, mano. Nossa, meu Deus. Cara, eu simplesmente buguei. Eu simplesmente buguei. Nossa. Ô, Puk, você tá aqui, Puk? Tô, tô. Cara, eu acho que eu vou... Eu vou desistir de abrir Lucky, mano. Mano, eu também. Eu já reguei. Eu já reguei. É o que a gente tava falando, mano. Caraca. Ô, Herbert, você que tinha achado Ender chest? Mano, eu achei Shuker, na real. E eu tinha Ender chest, só que o Inem me matou. Caraca, mano. Cara, eu já não consigo saber mais quem é vocês, quem é Lank, quem é ovelha. Mano, olha isso. Eu tô com... Aprendi duplicado. Desistiu, né, Crazy? Olha lá, caiu no buraco. Desistiu, né, Crazy? Tropa, foi bom conhecer vocês. Caraca, mano. Olha isso, galera. Tá. Vamos pegar aqui tudo. Meu Deus. Foge. Mano, eu vou ter que fugir pra algum lugar, tá ligado? Meu Deus, olha isso. O fogo do Dab é muito forte, véi. Cara, eu não vou usar essas coisas não, galera. Pra eu mandar bem a real, mano. Eu não vou usar essas coisas não, véi. Mano, isso daqui é melhor eu ir pro PVP, pra luta, porque senão vai ficar um vídeo só de eu abrir no Lucky Block, véi. Tá ligado? E eu não tô tendo sorte nenhuma. Eu queria ver só se eu pegava uma armadura, véi. Eu não tô tendo sorte nenhuma, mano. Isso daqui é 60%, véi. De 60% eu não tô pegando nem armadura, tá ligado? Ia ser muito inteligente se eu pegasse pelo menos uma armadura, baby, crazy. Cara. Ah, mano. Olha isso, véi. Vamos ver se eu consigo sobreviver. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai. Simplesmente não vai. Tá, quem é aqui? Mano. Não sei quem é não, tá ligado? Oxi. Oxi. O que é isso aqui? Oxi. Então toma, então. Se é pra tomar, então. Beleza. É essa aqui que é... Essa aqui já acaba comigo, galera. Beleza. Acho que se é pra tomar, então toma. Beleza. Não tem problema não, não tem problema não. Oxi. Ah. Tá. Bom, espero que ele já saiu daqui. Só posso dar só até o 30%, véi. Caraca, time, o que que tá acontecendo aqui? Não, eu não sei. Vamos matar ele aqui. Matar esse cara invisível aqui, véi. Invisível? Sim, aqui, ó. Tem um cara invisível aqui. Oxi. Ah, eu acho que é o Krinzo. É. Ah, é o Krinzo. Meu Deus. Nossa, ele vai me focar, ele vai me focar, ele vai me focar, ele vai me focar. Ele vai me focar. Alguém tirou a minha habilidade. Nossa, minha estamina já era, mano. Ele tirou, deve ter tirado a minha estamina. Cara, eu acho que esse cara não vai tá matando não, tá ligado? Ele tá parado no tempo aqui. O que que aconteceu? Ele parou. Nossa. Ele largou. Eu acho que esse cara... Ele vai ficar matando a gente, mano. Eles vão ficar fazendo spawn kill agora, tá ligado? Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Vamos correr, vamos correr. Socorre, socorre, socorre. Socorre, socorre. Rapaziada, então o Inem matou e perdeu as capirotas, mano. E aí? Ah, mano. Bom, é. Vocês perderam o Lucky Block? Vocês perderam o Lucky Block? Perdi tudo, mas aprendi a duplicar, mano. Perdeu tudo? Acabou. Nossa, pelo menos comida, mano. Aê, trofa, todo mundo tá com comida aí. Pelo menos comida. É isso, cara, pelo menos comida. Um cavalo. Nossa, mano. Sei louco, usar riqueza pra pôr. Eu preciso de espada, quem conseguir já tiver aí, mano. Eu não tenho espada também não, mano. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. E eu então cheguei hoje? Tô lascado, mano. Bem-vindo ao time, bem-vindo ao time, mano. Caraca, mano. A gente tá tipo largados e pelados, tá ligado? Ô, gente, você sabe onde tava a nossa pásola? Olha os caras aqui, mano. Eu sei, mano. É. É, o Invisível. Corre, corre, corre. Eu tô tentando fugir. Eu não tenho crashia, mano. Galera, eu acho que eu crashia o servidor. Eu não tenho certeza que eu crashia o servidor, mano. Eu não tenho certeza que eu crashia o servidor. Mano, depois de muito tempo o servidor voltou pra mim. Eu acho que eu crashia o servidor, velho. Cara, eu quero encontrar algum deles, mano. Eu quero encontrar pelo menos algum deles. Eu quero fazer alguma besteirinha. Sei bem que vocês me entendem, tá ligado? Não, vocês não vão entender, mano. É, esquece. Eu sou muito idiota. Mas, enfim, cara. Nossa, mano. Eu vou voltar lá praquele lugar que eu tava fazendo a Luck Block, mano. Porque eu sou um brasileiro que nunca desiste, velho. Nossa, aqui também tem uma mega Luck Block grande, mano. Oxi, ó o Herbert, mano. Como assim, velho? Tem essa Luck Block grandona aqui, mano. Eu vou ver se eu acho o botão dela. Pô, tem aqui esse negócio. Bom, só me dá... Só me dá bota. Calma. É, não tem nada, velho. Caraca, moleque. Pô, de diamante ali. Mas eu não vou ter nada pra pegar também. Caraca. Mano, ia ser massa se eu encontrasse algum deles, ligado? Ia ser muito massa, mano. Caraca, velho. Bom, eu tô usando meu bagulho? Ah, tô. Cara, eu tenho que aprender a desativar. Desativou? Por que não tá te desativando? Ó. Era pra desativar, galera. Por que não tá desativando? Olha aqui. Ó, se eu aperto... Ó. Agacha e mais botão direito. Ó lá, não tá desativando. Vixe, galera. Ah. Desativei. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu tô muito perdido, mano. Nossa, meu time tá muito na merda, velho. Tá, herói. Herói não vai me matar. Herói não me mata, galera. Então aqui é GG. Herói não me mata. Eu sou herói. É, então. Vocês viram? Aqui é time herói, pô. Você é louco? Time herói. Ninguém pega. Nunca. Nunca pega. Tá. Eu quero ver coisa aqui. O outro deve ser especial, né? Bom, especial não tá rodando. Cara, pior que eu tô lentão agora. Deve estar com fraqueza. Deve estar com tudo. Cara, esse episódio aqui tá literalmente uma várzea, mano. Eu acho que foi a maior várzea que eu já fiz em toda guerra que eu já participei, tá ligado? Isso aqui foi literalmente uma várzea, mano. Tá. Meu Deus. Olha meu inventário cheio com esses negócios, velho. Nossa, mano. Olha isso, velho. Caraca, velho. Tá, não tem problema não, mano. Eu queria encontrar aqueles bunda mole dos vilões, velho. Nossa, esse episódio tem muita... Meu Deus. Vocês são muita bosta, mano. Caraca, velho. O bagulho tá lagando pra mim ainda. Pô, tem um Nomu aqui, velho. Opa. Meu Deus. Ó, o Pablo tá fazendo alguma coisinha de interessante, né, velho. Cara, esse aqui é vilão. Ele tá invisível. Ah, velho. Invisível não, mano. Por favor. Esses vilões invisíveis aqui. Mano, o que que é isso, mano? Tem um Witcher aqui, velho. Ainda tem um Witcher aqui. Oxi. Sai. Sai. Sai de mim. 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 Nossa, esse bicho dava dano, hein. Esse bicho dava muito dano, galera. Caraca, dava muito dano. Pior que agora eu tô com pouquíssima vida, velho. Cara, tem que me regenerar. Tá, poxa. Tem que muito me regenerar. Beleza. Comi. Vai, sai daqui. Sai, 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 sai. Boa, GG. Tá. M pra me upar. Nossa, falta muito pra me upar ainda, velho. Nossa senhora. Bom, eu acho que é assim pra me desativar. Ah, aprendi. Aprendi a desativar. Quem é aquele louco ali? Bom, é alguém. Ali é alguém. Meu Deus, essa área tá muito lagada. Nossa. Essa área tá muito lagada. Quem tá aqui? Meu Deus. Meu Deus. Essa área tá muito lagada. Tá. Galera, vocês vão aprender o Fugas. Vocês aprenderam o Fugas, né, galera? Vocês aprenderam o Fugas, né? Vocês aprenderam o Fugas, né? Vocês aprenderam o Fugas, né? Se pá, eu vou lá lutar, mano. Beleza. Se pá, eu vou lá lutar. Tá. Eu vou ter que ir lá lutar, galera. Cara, mas eu vou fazer uma coisa antes bem interessante. Tá. Saí. Eu sabia que eu ia lutar ali. Nossa, mas vocês aprenderam demais o Fugas, né? Toma. Pra fugir, eu sou o monstro. Nossa, pra fugir, eu sou o melhor do mundo, cara. Mano, é que... Sei lá, os caras teve muito tempo ao pai. Eu fiquei muito tempo fora do servidor. Não faço a mínima ideia de como esses caras tão, véi. Não faço a mínima ideia de como esses caras tão, véi. Pronto, eu tô no zero. Vai, sobe a estamina. Eu tô no zero. Beleza. Sobe a estamina. Tá. Mano, os caras fizeram alguma... Eles devem estar por aqui, galera. Eles devem estar fazendo alguma coisa. Putz, pior que aquele cara ali é vilão, mano. Ele vai correr pra cima de mim feito um condenado, mano. Tá. Consegui fugir dele. Eu lembro que eu abri loco por aqui, véi. Eu lembro muito que eu abri loco por aqui, véi. Bom. Eu acho que... Putz, pior que eu não consigo... Eu não lutei contra eles. Eu não consigo saber o que que... Eu não consigo saber o nível de força dos caras, mano. Caraca, véi. Bom. Eu acho que eu vou ter que ir em busca do meu time, hein. Eu vou ter que ir em busca muito do meu time agora. Agora eu vou ativar só os 10% só pra ficar com um pouquinho de speed, véi. Porque pelo menos com os 10% eu fico só com um pouquinho de speed, tá ligado? Tá. Tem alguém ali, se pá. Eu acho que tem alguém ali. Não, né, Nick? Não. Beleza. Tá, tem que achar onde tá o spawn, galera. Porque eu sou meio perdido, né, mano? Vocês sabem disso. Vocês sabem disso, né, mano? Tá, tem que achar o spawn, véi. Bom, eu vou com 30% só pra chegar um pouco mais rápido. Aí chegando lá o desativo. Beleza. Cara, o que que é isso, mano? O Enem tá fazendo alguma coisa, mano. Quem é isso aqui? Quem é isso aqui? É o Pablo? Quem é isso? Toma. Toma. Oxi, quem é isso aqui? Ai! Tá. Ele vai levar o principal, se pá. Boa, GG. GG, galera. GG. GG, GG. GG. Tá. GG, galera. Boa. Consegui. Ai, se. Levei um. Levei um dos caras, véi. Levei um dos otários, mano. Beleza. A roupa do Bakugou. O Bakugou é do bem, né? Então eu posso usar. Tá muito GG, galera. Vou pegar a calça ainda do Bakugou ainda. Mano, eu vou pegar a calça do Bakugou, filho. Acho que não. Beleza, tira isso aqui. Calça do Bakugou. Já era, filho. Já era, filho. Se pá, lutar agora eu vou ter que fazer uma baita estratégia, mano. Bom, pelo menos eu consegui derrotar uns. Eu vi que o Space não tá tão forte, tá ligado? Acho que ali o esquema vai ser o MN, mano. Ali o esquema é o MN, mano. Ali o esquema é o MN, mano. Ali o esquema é a certeza que é o MN. Certeza. Certeza. Mano, o que aconteceu? É, o INE tá arrumando briga, velho. O INE sempre tá arrumando briga. Esse é o problema, velho. Acho que seguindo pra cá vai ser o Spawn, mano. Ou não, né? Cara, eu parei em um lugar totalmente aleatório, velho. Caraca, o que eu tô fazendo da minha vida, mano? O que eu tô fazendo da minha vida, velho? Nossa, tive um bagulho errado. Tá, vamos ficar com isso daqui. Mas eu vi que esse poder é forte, pelo menos, galera. Foi com ele que eu consegui levar o MN. Beleza. Mas se bem que eu fui bem inteligente também, né, mano? Pronto. Cara, já tô vendo o Nick. Já tô vendo o Nick. Beleza. Ver o Nick é um pouco interessante, tá ligado? Tá, como eu falei, vou ativar os 10% apenas. Beleza. Calma. Cara, eu não sei... Ah... Spawn pra cá. Acho que por que eu tô tomando dano? Tô me dando de alguma coisa, mano. Mas 10% eu não tomo dano. Sei lá, tô me dando de alguma coisa, mano. Só que 10% eu não tomo dano. Eu aguento até 30%, tá ligado? Até 30% eu aguento. Mano, aqui tem um beacon. Será que aqui é o Spawn? Vem. É que não é o Spawn. Caraca, aqui com certeza não é o Spawn. Ah, é que esse beacon confunde, véi. Caraca, esse beacon confunde demais, véi. Onde é a merda do Spawn, mano? Eu me perdi. Mano, eu tô perdido, véi. Eu tô perdido, véi. Beleza. Tô chegando, tropa. Eu acho. Ah, agora aqui eu tô chegando. Agora aqui eu tô chegando. Agora aqui eu tô chegando. Achei que eu cheguei. De nada. O que vocês tão fazendo? O que vocês tão fazendo? Ô, mano. A gente tá esperando o Cris voltar pra gente passar esse cara, mano. Ele morrendo saiu da partida, mano. Será que é isso com a internet? Sim. Seríssimo. Eu acho que não, mano. Acho que não, acho que não. Esse cara é um bundão, mano. Acho que não. Ele quitou, ele quitou. Ele quitou, mano. Vamos fazer uma doina nas três, nas quatro. Mano. Não dá, mano. Não, eu sei lá. Eu iria, mas tipo... Vamos, vamos, vamos. Vamos. Eu matei um dos caras do time deles, mano. Você tem comida, Cris? Você tem comida aqui? Tenho bastante. Vai, Lobby. Dá um pouquinho, por favor. Ai, sim. Eu matei o Space, mano. E foi muito fácil matar o Space. Ah, já é. Vamos lá, gente. Vai, Lobby. Vamos pro Lobby, então. Vamos pro Lobby. Vem aqui, cola aqui, cola aqui. Me segue. Eu não consigo correr muito, não. Alguém provoca ele. Fala, você não aguenta. Provocar não, rapaz. Eu vou provocar o Ine Black. Eu vou provocar o Ine Black. Eu vou provocar o Ine Black. Vamos provocar o Ine Black. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você não aguenta. Só cola, só cola, só cola. Lá tem o Ine Black, aqui tem o Crazy White. Fala aí, time. Só me deixa pra trás, time. Então, eu não consigo correr muito, não. Não, vai. Averti, você tá lerno. Eu não consigo correr, não, moço. Tá com fome. Ali, ó. Aqui, comida aqui, ó. O país droppou um monte. Cadê? Ah, obrigado. Vem, gente. Galera, vem, galera. Isso aí. Ah, calma. Ele tá aqui, ele tá aqui. Vem, gente. Sério? Cadê o Crazy? Tá todo mundo aqui, filho. Não tá só o Crazy, não. Tá todo mundo aqui. Gente, vamos. Vamos, gente. Eu tenho que ir na frente, não sei se não, mano. Meu Deus, ele abriu o Lucky Block aqui, mano. Foi eu que soltei, mano. Foi eu. Só vai, só vai, só vai, só vai. Vai, 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 gente. Bora, gente, bora, gente. Bora, gente, bora, gente. Vai que ele tá com um cap, mano. Vai que eu tô parando a habilidade dele. Vai, rápido. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Olha que cara, nossa, tá correndo. Ele tá em cima da árvore. Ele correu? Ele tá em cima da árvore. Correu, correu. Eu tô em cima da árvore. Correu. Ele tá correndo, eu morri. Cadê ele? Correu. Ali, ó, gente. Sério? Gente, gente, calma que eu vou chegar por cima dele. Eu tô jogando os bagulho dele. Calma, gente, calma, galera. Calma, galera. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Achei. Caraca, eu tô sem estalina. Vai, 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 vai. Cadê ele? Não, você matou. Toma. Nossa, acabou. Não, 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 não. Acabou, acabou. Vai, vai, vai. Foi, 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 foi. Foi, foi, foi. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Taca, Cris. Vai lá, Cris. Vai. Ele vai parar pra digitar. Puck, você não pode, Puck. Ele já morreu, já. Ah, foi, ah, pode. Caraca. Já morreu, Puck. Você já morreu, Puck. Nossa, Cris, mano. Eu tô sem estamina, velho. Vai, Puck. Tô sem estamina, velho. Beleza. Ah, mano. Nossa, ele vai te matar, mano. Eu tô sem estamina. Tá sem estamina? Calma, eu não morri ainda, não. Agora eu só tenho a ficar assistindo. Eu tô sem estamina, mano. Ah, mano. Cara. Eu tô sem estamina, mano. Nossa. E aí, Cris? Não, deixava voltar, deixava voltar. Não, deixava voltar. Não, não, não. Desculpa pra esse cara, não. Não, não, não. É? Não, é ironia. Você acha que eu vou pedir desculpa pra esse cara, mano? É? Tem o medo dele, não. É, ele é bunda mole. Eu tava assim, de... Tô louco, tá louco. Algumas delas morreram pra explosão. Algumas delas morreram pra explosão. Algumas delas morreram pra explosão. Cadê ele? Ele tá queimando. Ele tá queimando. Vamos falar assim, vamos falar assim. Quando ele falou pra gente, fala assim. Todo mundo fala assim. Digita muito, hein. Ele morreu? Digita muito. Ah, mano. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu pra mim. Eu matei ele. Eu matei ele. Eu matei ele. Digita muito. Ele vai dar rede com você, ele vai dar rede com você. Mano, eu não tô fazendo nada. Eu tô parado. Tô parado também. Ele morreu com o que é, Bert, mano? Mano, por que eu tô morrendo em insta-kill? Acho que ele tá dando barra-kill, não sei. Nossa, Cris. Ah, por que? Olha aqui. Nossa. Olha aqui. Nossa, Cris. Eu não fiz nada. Eu não sei nada. Eu não fiz nada. Eu tava assim, ó. Nossa, mano. Você fez eu perder minha espada. E meus itens. E meus itens. Com a merda da sua graça. Eu vou falar quem? Quem? Diz bem F pra ele. Diz bem F pra ele. Eu não sabia. Ele é uma fuma-tou-crazy. Nossa, Cris. Olha, ele vai ficar fazendo small kill. Ele vai ficar fazendo small kill. Eu vou logo fugir. Falou, minha troca. Falou, rapazada. Falou, falou. Falou, falou. Falou, falou. Eu tô correndo muito também, mano. Não, ele tá puto com você, velho. Você acha? Eu tenho certeza. Mano, eu vou levar ele na matéria aí. Eu tô tendo muita risada, mano. Eu sou doido. Eu vou me esconder aqui debaixo. Eu vou atrás dele, mano. Eu vou atrás dele. Eu vou ficar cheio no fogo, Serivinho. Serivinho, eu vou pular no fogo, Serivinho. Nossa, mano. Eu vou pular no fogo. Vai, vai, Everett. Vai, Everett. Isso aqui não. Fora você. Ele tá sem item, mano. Manda, tá sem item, otário. Duvida de alguém mandar. Duvida de alguém mandar. Pra ele eu não morro. Eu morro pro fogo, mas não morro pra ele. Eu dei logo o poder nele. Mano, se ele vir pra cima de mim de novo logo, eu só toco o poder nele. Ó, tô parado. Toma. Deixa ele vir pra cima de mim. Agora ele foge, esse Buda Mole. Ele tá fugindo. É, agora ele foge. Quando eu reagir. Não, agora eu morro pra cima dele. Agora eu fugindo. Quando eu reagir, ele foge, esse Buda Mole. Ué, ele tá fugindo. Quando eu reagir, ele foge. Cobardão pra daqui. Nossa, mano. Mano. Não, para de provocar. Ele vai ficar muito bolando. Ele vai ficar muito bolando. Fala, tá sem item, otário. Duvida de alguém lançar essa. Eu não, mano. Eu duvida. Batei ele de novo. Põe, né? Nossa. Nossa, é. Meu tio, mano. Quer saber? Ponto. Eu fui expul... Tchau. Tchau. Tchau.